Bom pessoal, um vídeo extra aqui pra vocês, vocês já sabem né, quando tem um vídeo extra assim geralmente é doações e vendas né No caso esse som aqui eu fiz o reparo do amplificador dele e ele ficou muito tempo parado já, eu não usei mais ele E então eu tô fazendo a venda dele, vou fazer bem baratinho, 50 reais, porque ele não está em estado perfeito né E o FM também não tá funcionando, nem o AM, vai precisar de uma revisão E um outro detalhe, essas madeiras aqui ó, ela tá um pouquinho já gasta Da última vez que eu já fiz o reparo nele, eu já tava bem, meio que soltando né, essa parte que ele é feito com parafuso E tava se soltando, então tem alguns problemas aqui o som né Mas o amplificador dele eu fiz o reparo e ele ficou excelente, o som desse amplificador é muito bom Eu vou colocar aqui pra vocês verem Já tá bastante tempo parado né, então não tem garantias Mas eu já deixei ele funcionando aí uns 20 minutinhos Tá funcionando direitinho, ele tem um som bem bacana, graves e agudos Funcionando os controles Ambos os canais Controle de loudness Eu só tô testando a entrada auxiliar A entrada mono eu não cheguei a fazer, eu acho que nenhum reparo, não me recordo Mas eu acho que ele deve estar funcionando, mas eu não vou garantir não O FM ele não funciona, não pega nada Só achadinho né O AM também não O AM tá pegando alguma coisa, ele tá sem antena né Funcionando só um lado Enfim, tá nessas condições né, o rádio precisa Consertar Então eu vou deixar aí 50 reais Esse aqui é só pra pagar mesmo o conserto Dentro das peças aí, mão de obra E vai precisar fazer as revisõezinhas E talvez de repente seja interessante Até dar uma olhada nesse Refazer essa lateral aqui Não é necessário Porque ele não tá desmontando né Mas ele fica esteticamente ruim Ele tá com um pouquinho, bem pouca coisa de mau contato aqui ó Mas né, dá pra usar perfeitamente Talvez uma limpeza Eu que eu não tô afim de fazer isso aqui agora Pra dizer a verdade Deixa aí a cargo de quem Até mesmo porque tá bem barato né Tá aí, eu vou mostrar mais algumas coisas que eu tenho aqui Pra, no caso pra doação e Só pra atualizar um pouquinho né Ah sim, eu não tô com o vídeo mais do reparo desse Desse receiver aqui Porque eu recebi um flag Então eu retirei o vídeo Mas eu vou fazer uma edição E vou ver o que dá pra colocar Fazer um re-upload desse vídeo aqui Beleza turma? Deixa eu pegar um outro som aqui que tem Bom turma, só pra atualizar aqui ó Este Sony Tem aí O vídeo no canal Vou até deixar aí na descrição A demonstração dele Eu mostro em detalhes Mas esse aqui tá pra doação tá É, precisa restaurar Claro né Porque Tem uns problemas Não roda fita Não roda disco É Mas ele pega rádio AM, FM Tá com o amplificador funcionando E Eu acho E o EJET dele não tá funcionando também Esse EJET aqui não funciona Não levanta agulha Então E também não tem o acrílico aqui em cima Então ele precisa de um restauro Tá Ou então pra peças né Se quiser também Você tem um som desse aí Esse EJET aqui é outra coisa Você tem um Um desse aqui Que é restaurar Esse aqui Ele serve Como doador de peças né Ele não tem Exceção ele tem umas gavetinhas Que ele não tem Só tem isso aqui mesmo né Então tá aí ó Eu vou deixar o vídeo na descrição Conforme eu falei E mostro em melhores detalhes Bom turma Eu também tenho essas caixinhas aqui ó Se alguém se interessa É É uma caixinha simples Com alto-falante E potenciômetro né Ela não é amplificada Nenhuma delas Mas ela é bem de época né Pra quem Quer montar um set aí Com rádio antigo Você posiciona Esses alto-falantes No ambiente né Você liga por aqui E Você consegue Mexer também O volume por aqui né Eu não testei Nenhuma dessas caixas aqui Eu acredito que esteja funcionando Mas se você tiver interesse Entre em contato aí Que eu testo elas aí Eu acredito que esteja funcionando sim Esse aqui tá meio solto aqui o botão Mas vai tudo Tudo junto o botão Inclusive Tem essas duas aqui né E tem mais Tem mais essa aqui ó Essa aqui ela tem um alto-falante Bravox dentro que eu já vi Ela tá meio aberta aqui Ela tá solta aqui Mas aqui a gente prende com Preguinho mesmo né E tem essa aqui por último também ó Tem o potenciômetro aqui Doação Se alguém quiser aí se interessar Todas elas Ou uma ou outra Ou duas Conforme for aí Qualquer uma delas aí Tá pra doação tá bom? Só precisar vir retirar Bom ainda tenho essa Placa também aqui ó Pra doação também Mas essa placa aqui Ela tá Com um problema que Ela liga só de vez em quando Você tem que insistir um pouco Pra ligar Acredito eu que Possa ser os capacitores aqui Da Das fontes né Da regulação Mas não posso garantir não Pra mim Consertar isso aqui Não compensa Porque é uma marca De baixo custo né Não sei se Compensaria pra alguém É só pra não jogar fora né Então tô Anunciando aí como doação E vai junto um processador Dual core De 2.7 GHz E vai também o espelhinho dela Vai o espelho Tá bom? Então interessados É só entrar em contato E por último turma Eu vou deixar também Anunciado esse Pra doação Esse Sharp aqui Eu nem sei se compensa Colocar aí pra doação Mas de repente né O que que acontece A ação aqui Ele tá com a saída queimada Eu ainda não coloquei O vídeo dele Eu vou colocar em breve Mas ele tá com a Saída queimada E tá muito 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 suja Acho que alguém Andou cortando cerâmica Perto dele Ou usando ele Cortando cerâmica Ele tá muito sujo Mas ele tá completo Tá com todos os componentes E tem o controle remoto Então se alguém Se interessar aí Por esse som aí Pode entrar em contato aí Que leva ele de graça É só vir buscar Tá bom? E eu acho que Por enquanto É só isso aí mesmo Turma Então É Aí qualquer coisa Vocês entrem em contato aí Pelo e-mail Tem que ser pelo e-mail Tá bom? Porque Pelos comentários Nem sempre o YouTube avisa E também Muita gente comentando Às vezes acaba se perdendo Né? É Tem que vir retirar Esses aparelhos Né? Nenhum deles eu envio Pelo correio Desse lote Que nenhum deles Eu tô enviando pelo correio E só Esse som aqui mesmo Que tá 50 reais É Serigrafia Tá boa, né? Só esse detalhezinho Do auxiliar Que eu acho que eu esqueci de falar Ele tá 50 reais O amplificador dele Tá ok Mas vai sem garantias E Os demais Também é sem garantia É sucata A televisão não A televisão Tá funcionando Mas Vai sem garantia, né? Apesar que a televisão De repente se der um problema Eu posso até consertar Mas É muito difícil, né? Porque eu fiz a revisão Dela inteira Mas tá aí Tem que vir retirar Mande aí Por e-mail aí O seu Contato E o aparelho Que você tá querendo O alto-falante Enfim Legal, turma? Então Um abraço aí pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau